Para homenagear esta bela cidade, a Record Goiás apresenta Aparecida em Destaque, resumo dos grandes acontecimentos recentes que fazem o seu progresso. Aparecida de Goiânia, a cidade que cresce e é motivo de orgulho para Goiás, completa 92 anos de história. A infraestrutura tem recebido atenção especial, trazendo melhorias para a população e atraindo um grande número de empresas. Mais de 90 bairros foram asfaltados e 3 eixos estruturantes estão sendo implantados. A cidade foi considerada uma das melhores do país em desenvolvimento econômico. Em 5 anos, o número de empresas ativas cresceu 200%. O número de empregos com carteira assinada cresceu 30% e o rendimento do trabalhador subiu 48,2%. Aparecida que o povo quer ver, a Record mostra pra você. Realização Record Goiás, apoio Prefeitura de Aparecida, transformando a cidade, melhorando sua vida.